Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais esse vídeo, Edmar Reis, diretamente de Pouso Alegre. Estamos aqui na rua Coronel Machado de Ribeiro. Praticamente aí, centro de Pouso Alegre. Vamos mais a voltinha pela cidade, para vocês aí interagirem com a cidade nossa e ficar conhecendo Pouso Alegre. Essa cidade é em amplo desenvolvimento aqui no sul de Minas. Está melhorando a cada dia e mais e mais. A direita aqui é Praça João Pinheiro. Há um tempo atrás aí era o local da prefeitura e tudo mais. Hoje não mais, a prefeitura hoje está situada em outro local da cidade. A gente vai subir aqui no bairro Santa Luzia, colina de Santa Bárbara. Um dos bairros mais populares aí de Pouso Alegre. Um dos bairros mais populares aí de Pouso Alegre está muito grande. Está muito... Não tem nem como falar, né? A cidade evoluiu demais. Um trânsito absurdo. Então... Entendeu? Qualquer coisa que atrapalhe o trânsito, o trânsito trava. Olha para vocês verem. Bairro Santa Luzia. Um dos bairros mais tradicionais aí de Pouso Alegre. Se tornou uma das rotas mais procuradas aí da cidade para ir para os outros bairros da cidade. Porque ele tira um pouco o movimento do céu na cidade, interliga ali os bairros ali do Recandos Fernandes, Jardim Esplanada, Parque Ibirá, Jardim Floresta. Antigamente era só esse meio aqui, né? Para lá era bem pouco movimentado. Mas como a cidade cresceu demais, se tornou uma rota de... uma rota de escape deducendo a cidade aí. E aqui também tem um local muito procurado na cidade, que é o famoso Bar do Peixe. Que a gente vai passar em frente a ele agora ali. E para quem mora aqui em cima também, tem uma visão panorâmica aqui da cidade. Show de bola. Lugar muito bom para morar. Seguindo reto, vai para os outros bairros que eu falei para vocês e a gente vai descer. Vamos lá. O famoso Bar do Peixe. Vamos passar aqui. Casinhas Bar. Modificar toda a fachada ali. Show de bola, né? A gente vai na mina do Machado aqui também. Vamos virar a direita aqui. Quem quiser pegar água na cidade aí, ó. A famosa mina do Machado. Já sai na ave mila aqui já. Vamos vir lá em cima do topo do bairro lá. Aqui já vira a colina de Santa Barbara. A subida... Lascada, né? A gente vai lá em cima lá onde está aquela moto. Lá em cima lá. A gente vai virar a direita aqui. A esquerda aqui. Tem uma visão da cidade. Show de bola. Ali de cima ali a gente faz uma visão panorâmica da cidade ali. Só mansão aqui. Cada vez mais construções. Olha a subida. Olha a subida. A gente vai virar aqui agora aqui. Pra mim, depois do Cristo, esse aqui é o ponto mais alto da cidade. É um lugar top, hein? Dá pra ver o Cristo. Dá pra ver a cidade inteira daqui. Condomínio novo aí, ó. Mirante da Santa Barbara. Mostra o Cristo que é um lugar topo do aqui. Não dá pra ver se puderado. Não dá pra ver se puderada aqui. Não dá pra ver se puderado. A gente vai virar aqui. Pouso Alegre está crescendo tanto que qualquer espaço eles estão fazendo condomínio, olha vocês aí, condomínio, casa, prédios, vai ser um novo aqui, olha que show Olha aí pessoal, olha Ali o Sen da cidade Catedral, olha aí, só as torres dela, os prédios que rodeiam a catedral Olha isso Os bairros aqui do Jardim Recandos Fernandes, Jardim Birá E o novo condomínio que vai sair, que é o Mirante de Santa Bárbara E lá na frente O Cristo aí Que foi reformado Se não me engano pela empresa do grupo CIMED Ou a CIMED mesmo, CIMED é a farmacêutica que reformou o Cristo inteirinho Jardim São João Bairro São João Um pouco aí das casas aqui do Colinha de Santa Bárbara Lá no fundo deve ser o Parque Real No meio das árvores, o bairro no meio das árvores Cruzeiro Avenida DIC 2 Lá os carros passando lá DIC 2, Cruzeiro Árvore Grande Deve ser a XCMG essa empresa aí Esse barracão enorme, gigante E assim é Pousa Alegre Crescendo demais Show de bola E lá no fundão Vamos ver se dá pra ver o Fernandão Olha ele aí, o Fernandão Bairro Belo Horizonte Lá no clube de campo Fernão Dias Bem pequenininho Mas dá pra ver ele na imagem O zoom máximo que chegou do celular Deu pra pegar bem ele aí Com o bracinho estendido aí No meio do morro lá Que show, hein Então bora terminar o nosso passeio, né gente Vamos lá Pessoal, agora a gente vai seguir Sentindo o Parque Ibirá Depois Jardim Floresta Antigamente Esse aqui era só morro Olha o tamanho que tá isso Casas e mais casas Pra todos lados Esse aqui é o Jardim Ibirá Vamos fazer o retorno aqui A gente vai sair no Jardim Floresta Aí Aqui já é o Jardim Floresta Estamos na rua Ibirroxo Só casarão Olha aí Olha a casa Olha Olha Um bairro bem planejado Só casas de alto padrão Que show, hein E aqui é perto do Zoobotânico de Pouso Alegre Vamos dar a idinha ali Pra gente ver ali Aqui é o Jardim Floresta E aqui é o parque zoobotânico, ele pôs o alerta Vou montar o boneco pra cá, olha aí Então vamos retornar Vou entrar na galinha da Angola Então fechou pessoal, mais uma voltinha pro Pouso Alegre aí, espero que vocês tenham gostado Quem curtiu deixa um like, se inscreva no canal E ative o sininho das notificações aí Uma volta pro Pouso Alegre Nesses lugares aí que estão crescendo muito Ampla evolução Gostando um pouquinho pra vocês E como que é, como que está a cidade Valeu Um abração Uma boa semana E até o próximo vídeo Valeu, fui! Tchau, tchau! Tchau, tchau!